Olha, um homem morreu após ser atingido por uma árvore enquanto realizava o corte em Paranaíba. Trabalhador rural chegou a ser levado com vida para Santa Casa, mas infelizmente não acabou não resistindo. Olá, bom dia, Rude. Bom dia a você que acompanha o TBC Agora. Iodair José de Assis Galvão, de 46 anos, morreu na noite de ontem após ser atingido por uma árvore enquanto realizava o corte. A vítima chegou a ser socorrida com vida e levada ao hospital. O acidente aconteceu na zona rural aqui de Paranaíba. Segundo a ocorrência, Iodair realizava o corte de uma árvore por volta das 18 horas em uma propriedade rural que fica a cerca de 14 quilômetros da cidade. O corpo de bombeiros foi acionado e realizou os primeiros socorros. Ainda na propriedade rural, Iodair José reclamava bastante de dores e havia suspeita de fratura. A vítima foi encaminhada para o hospital local, mas infelizmente não resistiu e acabou morrendo no hospital. O caso foi registrado como morte a esclarecer na primeira delegacia de polícia civil aqui de Paranaíba.